Você já ouviu falar sobre centros de energia? E você sabia que eles têm influência significativa nas nossas vidas? Pois é! Mas antes da gente entrar profundamente nesse assunto, eu quero convidar você para se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e lembre-se de deixar o seu like para eu saber se você está gostando dos vídeos ou não. Então, seja muito bem-vinda a este vídeo-áudio onde falaremos sobre algo revelador para esclarecer alguns pontos específicos e surpreendentes e que talvez ajude você a se libertar da culpa, da vergonha, dos medos, desses fantasmas que acompanham em pensamentos, emoções e sentimentos destrutivos. Você sabia que é comum a maioria das pessoas possuírem cinco medos? Entre eles, o medo da doença, da morte, da pobreza, de perder um grande amor e o medo do desconhecido. E esses medos também fazem parte de heranças emocionais genéticas que herdamos dos nossos antepassados. E isso atravessa gerações. Ao começar a nossa história de vida, nos enganamos quando achamos que ela começa com o primeiro choro. E pensar dessa forma pode ser um erro, porque, assim como somos frutos da união do óvulo e do esperma, através da conexão energética mais linda e pura entre dois seres, também somos feitos dos desejos, fantasias, medos e de toda uma constelação de emoções e percepções que se misturam para dar origem a uma nova vida. A herança emocional é tão decisiva quanto intransigente e impositora. Não somos apenas um corpo físico, nós somos seres de energia. E essa energia se manifesta em vários níveis. Os níveis mais densos estão na matéria, nos átomos, que vibram mantendo nossa condição física. E essa energia também se manifesta em outros níveis mais sutis, que é conhecido como áurea, que os nossos olhos não conseguem ver, a não ser que você desenvolva uma certa sensibilidade para isso. Mas mesmo que a gente não veja essa energia sutil, ela está lá, o tempo todo nos influenciando e vice-versa. Tudo faz parte de um mesmo conjunto, o seu ser. Chakra do sânscrito significa roda, disco, centro. Nossos chakras são, portanto, centros de energias do nosso corpo. O nosso corpo físico é dividido por órgão, certo? Onde cada um é responsável por uma determinada função. Na nossa parte mais sutil também é assim. A nossa energia se divide em centros com qualidades e funções específicas. E são através dos nossos chakras que fazemos as trocas energéticas. Com as outras pessoas, com os ambientes, com os animais, plantas, enfim. Com o mundo exterior. A gente tem muitos chakras. Mas os principais são sete. Eles têm formato de cones, com a boca mais larga. E vão se estreitando e se abrem atrás. Sendo que o coronário, ele se abre para cima. E o básico, ele se abre para baixo. Os chakras estão em todo momento em movimento, girando de acordo com a nossa respiração. E cada um tem uma cor específica, que até pode ser vista por algumas pessoas, as que têm mais sensibilidades. E eles se parecem como pétalas. Cada um com uma quantidade específica. E essas informações já nos ajudam a entender como eles se parecem. E o problema é quando a gente começa a ter muitos pensamentos negativos, sentimentos de raiva, mágoa, culpa, medos. E a gente vai criando cargas, energias negativas, que vão se acumulando em nossos chakras. Fazendo com que eles fiquem obstruídos, estagnados, cheios de bloqueios. Isso gera cansaço, insônia, problemas emocionais. E até mesmo doenças físicas, porque está tudo interligado. Ou eles podem ficar superativos. Se sua mente é muito acelerada, por exemplo, é bem provável que o seu chakra frontal está superativo. O que também não é bom. Não é o equilíbrio. Essas cargas você também pode pegar de outras pessoas, de ambientes, principalmente quando você não está 100%. Então, além de ser fundamental manter a mente positiva, viver com mais paz, sempre é importante também cuidar os lugares que a gente frequenta. As pessoas que a gente convive. E técnicas de relaxamento, como reiki e meditação, ajudam a manter o equilíbrio dos nossos centros de energia. Ou seja, dos famosos chakras. E no vídeo da semana que vem falaremos sobre eles. Quais são os chakras, os principais. E se você gostou das dicas desse vídeo, então curta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se de deixar o seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal. E vem comigo, que tem muita coisa boa. Tem muita novidade que eu quero compartilhar com você. Ajudando a inovar o seu estilo de vida. Construindo uma nova história. Gratidão por me acompanhar pela sua audiência. Pela sua participação. Gratidão, gratidão, gratidão.